Oi, Ben! Você parece ansioso. O que está acontecendo? Parece que você não é tão habilidoso nos esportes, né? Você pode ajudá-lo, Tom? Vamos lá. O que é isso, Tom? Um motor novinho em folha pra ajudar o Ben a ir mais rápido em campo? Que demais! Você tá feliz, Ben? É hora de ganhar esse jogo! Nossa! O Ben tá super rápido! Impressionante, não é, rapazes? O outro time não tá conseguindo te acompanhar! Vai, Ben! Você consegue! Uau! Você tá mais rápido que o Jerry! Bom trabalho, Tom! Olha só como o Ben tá ótimo! O time do Ben tá ganhando o jogo! Nossa! Parece que todo mundo tá cansado! Você também, Jerry? Tom, você não acha que o novo motor do Ben é eficiente demais? Olha! O motor do Ben tá vazando! Cuidado! Ben, tudo certo aí com você? Você não vai poder jogar mais! Não se preocupe, Ben! O Tom vai encontrar uma solução! O que você pensou, hein, Tom? O... O... E aí... O... O... E aí... O... Uma máquina de bombear? Boa ideia! Tá funcionando! Você conseguiu! Obrigado, Tom! O jogo já pode começar de novo! O que aconteceu, Ben? Você não pode brincar com o motor vazando? Você pode consertar isso, Tom? E aí, tá se sentindo melhor, Ben? Agora o Ben vai jogar com a sua habilidade real! Olha, tá empatado! Boa jogada, Ben! O tempo tá se esgotando! Sim! Viu só, Ben? Você não precisa ser o melhor corredor pra ajudar a sua equipe a ganhar o jogo! Oi, Tom! Tá aproveitando o verão? Parece que a Carrie tem um problema! É melhor você ir pra casa pra dar uma olhada! Você queria estar na água? O Tom pode te ajudar! Ah, sim! Haha! E aí, vai ficar na minha minha mão! A sua habilidade real! Tudo bem! Vou pegar um vidro! Eu te espalho! Eu te espalho! Você está nele! Eu te espalho! Que lindo! Vamos experimentar? Como eles funcionam? Os skis obedecem as instruções verbais, como por exemplo, velocidade normal ou super velocidade. Oi Bob! Quer apostar uma corrida? Quem chegar primeiro no fim do canal é o vencedor. Preparar? Vai! Vamos Carrie! Cuidado! Vem! Vai! Carrie! Pula! Uau! Tá difícil alcançar a Carrie. Uau! 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 Tá usando o atalho! Genial! Carrie! Fale devagar com os skis. Eles só reconhecem sua voz quando você está calmo. Ah não! Uma nova invenção! Aham. Um raio de congelamento. Se não tomar cuidado, você pode congelar a cidade inteira. Cuidado! Tom, você é um herói. Quem está competindo? Walter e os esquizaquáticos. Contra o Jerry. Vai, Walter! Treinando um pouco de música, Tom? Oi, criança. O que aconteceu? Parece que o pequeno está chateado. Você pode ajudá-lo, Tom? Oi. Oi. A CIDADE NO BRASIL Que demais esse dinossauro! Você parece feliz, criança! Vamos testá-lo! Controle pela mente? Uau! Tá funcionando! A criança quer desafiar o dinossauro em uma corrida! Pronto? Vai! Brincando de pega-pega com o Dino? Parece que não é tão fácil pra ele! Uau! Peraí! O Dino era assim tão grande? Ai! Parece que ele tá forte também! Ah! O Dino tá totalmente fora de controle! Ele precisa ser consertado! Nossa! Corram, rapazes! Não é uma boa hora pra brincar de pega-pega! Isso é terrível! Ele tá destruindo tudo! Não se preocupe! O Tom vai encontrar uma solução, certo? Ele tá ali! Ah! O que poderia vencer um grande dinossauro, hein? Ih! Ih! Tchau! 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 Um dinossauro maior, claro! E o duelo começa! Perfeito! O Dino foi imobilizado! Vocês conseguiram! Muito bem, pessoal! Criança! Você não está mais se sentindo sozinha? Haha! É sempre bom ter os verdadeiros amigos! Oi, Tom! Você está fazendo bolhas? Olá, criança! Você precisa da ajuda do Tom? Ah, você quer se juntar à equipe dos Vingadores? Ok! Vamos ver o que o Tom vai inventar dessa vez! Yay! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Tom não consegue te acompanhar. Nossa, você atrai todos os objetos metálicos que estão por perto. Olha, a Edna precisa da sua ajuda. A equipe de construção precisa mover esses pilares e tijolos para construir um novo prédio. Pode usar seu super imã? Você está indo muito bem. Tenha cuidado. Você não deve mexer tanto o seu super imã. O Pequeno Rock ficou preso ao imã. Pare de se mexer, Pequeno Homem de Ferro. Ah, não. O Pequeno Rock está levando-o para cima. Isso é muito perigoso. O Pequeno Rock está com muito medo de aterrissar. Tom, você precisa encontrar uma solução. Você teve uma ideia? Que ótimo! Fica-feira. Vasco. Museu. Vai. E aí. Saya está hombre. Meu Deus tem que se inscreva em casa. Agora. Deixa eu entrar no segundo. Um raio telecinético! Que demais! Agora se apresse, Tom! Não temos tempo a perder! Você precisa descer, pequeno Rocky! O Tom tá aqui pra te salvar, Rocky! Pode confiar nele! Deu certo! Você ainda quer ser um super-herói, pequeno homem de ferro? Você tá usando seus poderes pra ajudar a Carrie e o Walter? É, leva um tempo pra controlar os super-poderes! Oi, Tom! Ah, entendi! Você tá regando as plantas! Oi, criança! O que aconteceu? Ah, parece que a criança quer ser o Homem-Aranha! Você pode ajudá-la, Tom? E aí? Tchau, tchau! Coisa de novo, né? Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Uma pistola de teia de aranha? Que demais! É hora de testar o seu novo poder, pequeno Homem-Aranha! Ah não, o pequeno Rocky está atordoado e com muito medo de voar! Você consegue ajudá-lo, Tom? É muito alto, você está certo! Veja, Tom! O pequeno Homem-Aranha teve uma ideia! Não se preocupe, pequeno Rocky! O pequeno Homem-Aranha está indo te ajudar! Mas como? Você está usando uma teia de aranha para deixar seguro o voo do pequeno Rocky? Isso pode funcionar! Você está pronto, pequeno Rocky? Vai! Você está bem, pequeno Homem-Aranha? Espera! Ah não! Parece que o pequeno Rocky está tendo problemas na aterrissagem! O que aconteceu, pequeno Homem-Aranha? Você não percebeu que era tão alto? Ah não! A sua pistola não está funcionando mais? Não se preocupe, o Tom vai dar um jeito! Ah não! Ah! 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 Ha! Uma hélice de helicóptero! Que demais! Pronto para um passeio? Ah! Abra seus olhos, Pequeno Homem-Aranha! Olhe a vista! Muito obrigado, Tom! Agora o Pequeno Homem-Aranha vai pensar duas vezes antes de subir tão alto! O que estão fazendo, rapazes? Ah! Estão usando o helicóptero para ajudar o Walter a superar o medo de altura! Viu, Pequeno Homem-Aranha? Você não precisa se colocar em risco para ser prestativo!